É que agora são sobretudo os trabalhadores qualificados, técnicos superiores e jovens licenciados a deixar o país. As filas de espera às portas dos consulados do Brasil e de Angola, em Lisboa, crescem a cada dia que passa. Os portugueses tentam a sorte, além de fronteiras, mas já não é o sonho americano que os move. Angola e o Brasil assumem-se agora como o novo Eldorado. Ei, imagina o mundo sem dinheiro, foi que um mano me disse. Não é preciso imaginar, mano, não estamos em crise, foi o que eu disse. Mas na verdade isso nem me incomoda, porque eu vivi uma crise. A minha vida toda era desgraça, todo dia, nem sei como eu comia. Já cheguei a me perguntar se a rota se prostituía, mas não importa. Porque deve ser difícil abrir as pernas para que o senhorio não nos feche a porta. Minha irmã Paula, obrigado por todos os sacrifícios. Dona Rosa deu a luz, mas tu criaste o prodígio. Dizem que dinheiro não traz felicidade, mas ninguém vive feliz a passar necessidades. Dinheiro é coisa do diabo, não acredito e assumo. Se não fôssemos pobres, sarampo não tinha levado o Bruno. Então eu vou sozinho. Não existe caminho para a felicidade, porque a felicidade é o caminho. Por isso eu estou na estrada, na luta com as tropas. A ver se a gente consegue cuidar da saúde dos cotas. Aqui não há fofoca, para nós é só trabalho. Porque até quando morres o caixão é caro para carvalho. Às vezes a família liga a minha cota ou minha cesta. E um gás não tem, e um gás não tem. Estou concentrado no que faço, porque sou do bem do raço. E nem sempre vem, nem sempre vem. Me assisto eu vou, meu nigga eu vou, meu cota eu vou. Atrás do money, money. Me assisto eu vou, meu nigga eu vou, meu cota eu vou. Eu vou atrás do money, money. Money, money. Toda a gente anda atrás, mas ninguém diz. Com essa boca, massa mano, eu já fiz. Não comprei felicidade, mas tomei a minha família. Mas feliz, 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 feliz. O dinheiro, cala a verdade. Por isso é que nós não nos vendemos. Cozinhamos a própria comida, e depois vendemos. É assim que o nosso cai, e toda a gente vem para onde vai. E se tu não viste, de certeza que tu riste com a notícia dos assaltos da prisão. Mas é fast, não cai. Eu sei que o dinheiro do ladrão, não engorda o cristão. Mas o dinheiro desses ladrões engorda vários irmãos. Alimenta os nossos filhos, e nos deixa free. Eu quero money, money. Toda a gente anda atrás, mas ninguém diz. Com essa boca, massa mano, que eu já fiz. Não comprei felicidade, mas tomei a minha família. É a minha família mais feliz com esse money. Toda a gente anda atrás, mas ninguém diz. Com essa boca, massa mano, que eu já fiz. Não comprei felicidade, mas tomei a minha família. Eu quero mais feliz com esse money.